Ora, eu já estou a filmar tudo para ver se não... Oh, Joana, segura lá aqui! Joana, segura! Posso abrir consigo aqui? Eu vou logo assinar, esteja descansado. Filma lá, se ao favor o pai abrir isto. Filmas? Isto é muito curto. Estou preparadíssimo aqui. Já vi que sim. Isto é aqui, não é? É. Jack Davies. Quem recebe conexão? Filipe Tomás. Onde é que está aqui Jack Davies? Onde é que é? Ora destinatório? Não, de onde vem, de onde vem. De onde vem não diz. Não diz? Não. Dá lá, Joana, só para filmar assim bem. Ok, segura lá. Espera aí que eu já vou abrir isto. Só para ver se ainda... Isto... Isto vem vazio. Quase da costa. Ou se ainda vem vazio, vem com uma porcaria aqui qualquer. É por aqui. Estás a filmar? Estás a filmar? Vazio. Eu já sabia? Onde é que é para assinar? Onde é que é para assinar? Filma assim de longe, Joana. Eu já o meti aqui. Já não é preciso fazer nada? Não, não é preciso. Está tudo feito? Está tudo bem. Está tudo bem. Não, eu vendi uma coisa e o homem recebeu como paga com Paypal. Basta ele fazer uma queixa. O Paypal, se ele enviar alguma coisa para mim mesmo vazio, devolve-lhe o dinheiro. Eu fico sem o dinheiro. E eu estive a ver na internet e já muita gente se queixa. É pago com Paypal. Exato. Você queixa-se. Eles pedem para devolver, vem vazio. Nada. Agora vem. Vá. De bom olho. Estás a queixa agora disso? Pois é isso. Mas assim já tenho provas, sabe? Tudo bem.